Música Para a palestra desta noite teremos como reflexão o tema Família Consanguínea e Família Espiritual Uma importante reflexão sobre família dentro da visão espírita E quem irá contribuir com o estudo será o expositor José Amaral Filósofo de formação, é um dos mais conceituados e renovados pensadores espíritas Há anos milita nas fileiras do espiritismo Mais conhecido como o filósofo da roça Portanto, José Amaral, seja bem-vindo e um ótimo trabalho Então boa noite para quem está chegando agora Boa noite Agora eu senti firmeza Bom, nosso tema de hoje é divertido porque Faz parte das nossas curiosidades do cotidiano Faz parte do entendimento do que é viver em família E tentar conceber o que significa essa família nossa Está no item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo Onde está lá Parentela corporal, parentela espiritual Uma das coisas que ressalta Para nós é exatamente o que está escrito lá no início O corpo procede do corpo Mas o espírito não procede do espírito Já deu para entender O corpo procede do corpo Então, os nossos pais Nos permite o desenvolvimento do corpo físico Mas nós já éramos espíritos antes de fazer esse processo Isso fica bem claro Então, quando a gente fala de parentela corporal Significa parentela gerada a partir da consanguinidade Essa parentela que funciona E hoje, mais amplamente, nós podemos colocar Essa parentela criada Mesmo corporalmente Mas nas situações de adoção também Nas situações de grupos de pessoas Que vivem em função de um projeto em comum Aí se classifica como parentela corporal É um grupo de pessoas que estão vivendo Em função de um projeto em comum De uma comunhão de ideias De uma comunhão de pensamentos E de uma maneira de enxergar a realidade E de lutar pelos objetivos Obviamente, a gente interpreta como O espírito já existia antes Aí as pessoas ficam achando difícil de entender isso Mas isso é tão antigo Todos os povos da antiguidade Tinham mais ou menos noção do que significava isso As pessoas que são cristãs Que geralmente seguem a Bíblia Se lessem com atenção O colóquio de Jesus com Nicodemos Percebem claramente que Jesus explicava Desenhava o que significa isso Só para, em rápidas pinceladas Para a gente entender o que significa isso Nicodemos Era um príncipe entre os judeus Os fariseus E ele vai ter com Jesus Porque fica sabendo o que Jesus estava fazendo Então ele vai ter com Jesus à noite Meio escondido Porque ele não queria Deixar as pessoas saberem o que ele estava fazendo Porque ele tinha receios Foi ter com Jesus E já chega e já fala para Jesus Mestre, sabemos que és da parte de Deus Porque se não fosse O senhor não faria o que o senhor faz Jesus entendeu Entendeu a dúvida dele E já foi de cara Falando Em verdade, em verdade te digo Que nenhum homem alcança o reino do céu Se não nascer da água Se não nascer de novo Bom Nascer de novo Nicodemos ficou pensando Mas como pode um velho Voltar ao ventre materno? Se Jesus tivesse falado simbolicamente Ele explicaria Não, não é nesse sentido não Mas Jesus apenas Reforça o que ele disse Dizendo detalhadamente O que ele queria dizer Em verdade, em verdade te digo Que nenhum homem alcança o reino dos céus Se não nascer da água E do espírito Aí ele desenhou o negócio Nascer da água E do espírito Ele dividiu a coisa Água Naquela época Significava Elemento gerador absoluto E se era Elemento gerador absoluto Era simbolismo De tudo que era material Você vai ver isso No primeiro capítulo da Gênesis E o espírito de Deus Boiava sobre as águas E dizia Que se faça o elemento árido Que se faça isso Que se faça o firmamento Dali Vem a ideia de que Para eles Tudo que era material Vinha das águas Então quando Jesus fala Nascer da água E do espírito Ele estava querendo dizer Nascer da matéria E do espírito Então ele estava querendo dizer A renascer mesmo No sentido de reencarnação Aí as pessoas pensam Ah, mas Esse da água aí Pode ser a água do batismo E é verdade Nós já explicamos Várias vezes aqui Batismo Batismo Praticado por João Batista Toma como referência Uma Prática grega Dos baptas Os baptas Adoravam uma deusa Chamada Cotito E o ritual do batismo Deles Era o ritual de purificação Em que eles simbolizavam Literalmente Um renascimento Bota com a pessoa Mergulhada dentro de uma água Como se dissesse para a pessoa Você está dentro do ventre materno Mergulhado no líquido amniótico Nós vamos fazer o seu nascimento agora Tira a pessoa para fora Significa Pronto Não precisa esperar morrer Para depois reencarnar Para assumir uma nova vida Vamos fazer esse renascimento simbólico aqui agora Nós vamos fazer um ritual de sua purificação Batismo Deu para entender? Depois vocês pesquisam Está na internet Em qualquer lugar que vocês quiserem Está lá E Jesus continua Porque aquele que é nascido da carne é carne E aquele que é nascido do espírito é espírito Aquele que é nascido da carne é carne Ou seja Da água e do espírito Que é nascido da carne é carne E o que é nascido do espírito é espírito O espírito sopra onde quer E ninguém sabe de onde ele vem E nem para onde vai Se Jesus fala O espírito sopra onde quer E ninguém sabe de onde ele vem Se ele fosse criado na hora do nascimento Todo mundo sabia de onde ele vinha Ninguém sabe de onde ele vem Então Jesus estabelece A pré-existência do espírito Ninguém sabe para onde vai Estabelece a pós-existência do espírito Depois vocês estudem Eu só fiz esse preâmbulo aqui Para vocês entenderem o que significa Parentela corporal E parentela espiritual Justificando que o que é corpo é corpo E o que é espírito é espírito E Na formação da família Espíritos são Em maioria simpáticos Você pode observar que as famílias Quase todos são simpáticos Mas Tem sempre um mas Vírgula Três pontinhos Tem também aqui esse pau de espinho Que aparece Tem os pau de espinho Que aparece na nossa vida Toda família tem Toda família terá Por enquanto num planeta No nível que nós estamos Aí que eu acho que vai exacerbar mesmo Porque tem espíritos que estão Pegando as últimas chances De tentar Uma última chance De ficar aqui ou não Então Vai exacerbar essas diferenças Então aqueles que não são tão simpáticos E alguns até são antipáticos São Extremamente Inimigos Do passado Você olha e fala assim Gente Que vontade de torcer o pescoço Mas aí falava Não Ainda bem que a consanguinidade Gera Imediatamente Uma Uma proteção Sabe Porque Ao longo da história Nós aprendemos A respeitar os valores Da irmandade consanguínea Tanto é que Qualquer um de nós Eu me lembro Quando eu era criança Por exemplo Os meus irmãos O meu irmão mais velho Tinha um irmão mais velho Que às vezes me batia Dava coque Fazia tudo quanto a Mas se eu saísse A porta para fora E alguém de fora Quisesse me bater Ele era o primeiro A chegar Quem é que está batendo aí Ou seja Consanguinidade Fala mais alto Nessa hora Fala mais alto Já é quase que uma Maneira de Induzir O que nós precisamos aprender Que é Por mais que sejamos Antipáticos Numa mesma família Por mais que sejamos Inimigos Numa mesma família Porque você está Nessa família Está explícito Que É para você Aprender A lidar Com essa diferença Você tem que aprender A tornar o inimigo Amigo Você tem que aprender A amar Até Esses inimigos É o que Jesus Ensinava para nós Então não adianta Você tentar fugir Diz não Porque mesmo assim Você vai entender Claramente Que você não dá conta De subir Você não dá conta De ir em frente Se você não resgatar Esses que você Tem por responsabilidade A consanguinidade Esse laço De familiar Tenta Tenta fazer Para você ver Quantas vezes Você já não viu Famílias Que tem dez pessoas Principalmente Na minha época Tinha famílias O mínimo Era dez pessoas Oito pessoas Nove pessoas Quantos filhos você tem? Doze Quantos filhos você tem? Quinze Nossa Assim Ainda existe Nas regiões Você pode Todo mundo Ser bem sucedido Mas se ficar um Para trás Se ficar um Para trás Aquele um Que fica para trás Incomoda todo mundo Porque aquele Que fica para trás É o elemento Denunciador Da desfuncionalidade Daquela família Ele é o que revela O que aquela família Precisa E não está conseguindo fazer É por isso que O indivíduo Às vezes está bem sucedido O seu carrão bonito Andando pela cidade De repente encontra Aquele retardatário Irmão Deitado numa calçada Sujo Fedendo De dentro do seu carro A pessoa olha E fala Meu Deus do céu Como é que pode Uma criatura desse jeito Incomoda Revira o estômago Faz E acontece Por quê? Porque está Ligado Pela responsabilidade familiar Aquele indivíduo E quão bom É quando você percebe Que aquele indivíduo Retorna ao seio Da família Como a ovelha Desgarrada Que Jesus ensina Que a gente deve ir lá E buscar Enquanto Não acontece isso A gente não fica feliz Não fica sossegado Não fica de bem Com a vida novamente Então Os verdadeiros Laços Familiares São O da simpatia E da comunhão De ideias Então Quem é a sua família Verdadeira São Todos os seres Que você estabelecer Uma relação De simpatia Comunhão De ideias E de Parentesco Espiritual Que você vai perceber Que às vezes Você reencarna Numa determinada Família Mas é mais irmão Do vizinho Mais irmão Do vizinho Às vezes Você vê o vizinho Ou vê um colega De trabalho Ou vê alguém Que muda-se Para a nossa cidade Você conversa Com a pessoa Trinta minutos E fala Gente Eu tenho uma afinidade Com essa pessoa Que é extraordinária Entre aspas Você encontrou Um irmão Espiritual Que você Adquiriu Ao longo Da sua trajetória Evolutiva A nossa Parentela Primordial É a parentela Espiritual A corpórea É exatamente A possibilidade De usar Ferramentas De Ascensão Espiritual A parentela Corporal Tem o objetivo De fazer Com que você Se torne Parente Espiritual Quanto mais Você consegue Isso Mais você Expande A sua Parentela Espiritual Mais você Entende O que significa Amor Universal E A responsabilidade Da família Eu lembro De uma frase Do Emmanuel Que eu até Reproduzi ela aqui Para vocês Para não perder o sentido Temos No instituto Doméstico Uma organização De origem divina Em cujo seio Encontramos Instrumentos Ao nosso próprio Aprimoramento Para a edificação Do mundo melhor O aparelho doméstico Então O aparelho familiar É uma ferramenta Extraordinária Para que a gente Aprenda A ser Espíritos melhores E para não ficar Muito Técnico Eu me lembro Essa semana Há umas duas semanas Atrás Se não me engano Eu estava me lembrando De um De uma passagem Que eu coloquei No meu primeiro livro Que foi publicado Em 2002 Eu gostava De repetir isso Porque isso aí Era a experiência Vivida A gente às vezes Não se dá conta Da importância Da família Na nossa vida A importância Da referência A importância Do exemplo Principalmente De pai e mãe Filhos Que são criados Vendo pai e mãe Nesse contato Mais íntimo Nesse aconchego Mais íntimo São filhos Que tem mais Possibilidade De ter Os trejeitos Dos valores Dessa família E fica muito mais fácil Você passar Aquilo que a gente Chama de educação Porque o que é educar? Educar A própria palavra diz Ex do cara Ou ex do chere É permitir Que o outro Tire para fora Tudo que de bom Ele tem Como? Estimulando Você estimula Para que ele tire Para fora Tudo que você Conseguir Extrair Daquele indivíduo Que ele Possa dar De contribuição Para o crescimento Espiritual Da humanidade Isso é educar Mas só que Para que você Faça essa educação Tem um ponto de partida E o ponto de partida É aquilo que a humanidade Já desenvolveu Até aqui Então é preciso De a gente Passar para eles As referências De valores Que nós temos Até agora Ou seja Nós precisamos Colocar os limites Para essa nova criatura Para que ela entenda Até onde ela pode ir Dentro da concepção Atual Em que vivemos Porque se você Não fizer isso Ou seja Se não colocar Esse muro Para esse menino Essa menina Que está sendo educada Está sendo socializado Nessa atual existência Se você não coloca Para ele o muro Para ele saber Até aqui A minha tradição O que o mundo Trouxe para mim Até agora Foi até aqui Ele não terá condição Nem de fazer O processo da re-evolução Que seria Pular o muro Para você pular o muro Você precisa saber Onde é que o muro está Sem saber Onde o muro está Você não é capaz De pular o muro E você fica perdido Não sabe até onde Você vai No seu limite Então é por isso Que a educação É fundamental Para nós E aí Eu coloquei um texto Eu revivi um texto Que chama-se Exatamente As visitas Doce aprendizado Que era o que eu fazia A minha mãe fazia Minha mãe era cristã Católica Fervorosa Benzedeira Minha mãe era Daquelas benzedeiras mesmo Curava A distância Médium de cura Mas só que não podia Falar para ela Que era médium não Tinha que falar para ela Que ela era benzedeira Tinha gente Ligava lá para casa Falar Ô Dom fulano Dona Alissa Benza o meu menino Meu menino está com espinhela Caída Vocês lembram disso? E ela Tá bom Benzia Por telefone E às vezes a pessoa Ia lá agradecer Depois Dona Alissa Deus abençoe a senhora Porque funcionou Foi tiro e queda Então minha mãe Tinha esses valores Eu na minha infância Seis, sete anos de idade Eu adorava Aprender isso A gente aprendia isso Porque a gente foi criado Lá pela década de 60 Início da década de 60 Final da década de 50 Nesse clima Onde as visitas Ainda eram coisas boas Sabe? Visita Fazer uma visita Hoje o negócio Hoje o bicho pegou Hoje você não quer saber de visita Porque vai atrapalhar a gente Ver a novela Vai atrapalhar ver isso Mas não Mas naquela época não Visita era bom demais Eu aliás Adorava visita Porque visita tinha Três partes Eu adorava a segunda parte Que era o cafezinho Aí eu ficava assuntando Na vizinhança Quem é que tinha ganhado menino Quem é que tinha saído de hospital E tal E já resenhava Para minha mãe Falar Mãe, a da Maria Voltou do hospital E já ficava esperando Ela decidir Então logo A gente tem que ir lá Levar os nossos préstios Leia-se préstimos E aí eu ficava Naquela ansiedade Sabe aquela ansiedade Cinco horas da tarde Mais ou menos Ela acabava as tarefas dela Vai lá Passa uma aguinha na cara Era só isso mesmo Viu gente Naquela época 1960 1959 Ninguém usava Tomar banho Todinha não Era de sábado em sábado Se precisasse Esses luxos de hoje Então a gente passava Uma aguinha na cara Dava um tombo no cabelo E ali E olha para você ver Como é que a educação Era feita Nesse sentido De família Consanguínea Responsável Por produzir Uma família espiritual Mesmo que ela Não tivesse consciência disso Por quê? Porque os valores Que eram passados Eram os valores Que hoje a gente sabe Lucidamente Que é um valor espiritual Solidariedade Fraternidade Amor ao próximo Respeito Tudo isso era passado Comportamento social Cidadania Isso tudo era passado E às vezes só no olhar Eu fui educado Na pedagogia do raspão na guela Vocês conhecem isso? Se você está brincando Pelo quintal Você faz uma arte Naquela época era arte Olha que maravilha Hoje é delinquência Naquela época era arte Esse menino é arteiro Aí você já Escutava o rapão na guela Você já ficava desesperado De onde que vinha Aí você olhava Eu tinha um desespero Porque o meu pai Tinha uns 35 tipos De olhares Eu conhecia um por um Mas tinha um Que era dramático Sabe aquele Que ele segura A ponta do cinto Alisa a ponta do cinto Assim e olha Por cima do óculos Nesse eu já ficava Meio sem graça E entrava Para dentro de casa Mãe Eu juro que eu não fiz nada Minha mãe não dava cobertura Ela olhava para mim Mordia no cano da língua Assim Quem me dava cobertura Era minha irmã Maria Geraldo Fia Ela que me dava cobertura Vem cá que eu tinha coberto Porque essa Vinha palmada De qualquer jeito Sabe que as palmadas Que o pai dava E você Achava até bom Porque essa palmada Dava chance Para a gente Fazer chantagem emocional Porque você aprendia A chorar E chorar De resoluçar Sabe o que é Resoluçar? Você ia para o quarto Depois chorando Chuife Snife Chuife E quando o pai Passava na porta Você fazia assim Na terceira vez Eu já vi Segurar na mãozinha Da gente Você não vai fazer Aquilo mais não 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 Estava garantido Eu podia ter o que eu queria Depois da partida Criança gente É perversa Manipula Não fica bobo Não Que é fria A gente sabe Como é que o esquema E aí então Minha mãe Chamava Pegava na mãozinha Da gente Já ia no meio Do caminho Dando as coordenadas Ela apertava A mão da gente Dava aquele apertão Assim Lá você sabe Não sabe Eu sei Mãe Quantas vezes Vocês acham Que ela precisou Repetir Até que eu introjetasse Que Se eu fizesse a arte Na casa dos vizinhos Na casa dos outros Que a gente estava fazendo visita Era sinal Que a gente Chegasse em casa Tinha uma consulta Com a psicóloga De duas lambadas Que morava Atrás da porta Da cozinha Lá de casa E ninguém Queria se consultar Com ela Então você ficava ali Parecendo gente grande A visita está rolando Solta Como é que você está Com o mar Nossa A vida está difícil demais Menina do céu Mas deu uma complicação Neném nasceu com isso Como é que está o compadre O compadre está trabalhando demais E eu sei ali Bebendo Porque você ficava esperto Porque casa que tinha muito bibelô Era sinal que tinha pouco menino Porque casa que tinha muito menino Os bibelô que sobravam Eram quebrados e colados Com esmalte de unha Você viu o sinalzinho do esmalte Então casa que tinha pouco menino Tinha muito bibelô Você já ficava esperto O máximo que eu vou fazer aqui É levantar e olhar cristaleiras Nunca inventaram um móvel mais sagrado Mais importante Mais significativo Mais simbólico Do que a cristaleira Na cristaleira você coloca as suas memórias Eu aprendi isso depois que eu fui fazer curso de filosofia A cristaleira é para você guardar coisas Que fazem parte da sua história Da sua identidade cultural Ali está o bulim que pertenceu a tataravó Não é para servir café e nem chá para ninguém A não ser que vai alguém Extremamente importante na sua casa Aí o bulim entra em cena Mas caso contrário Ele é feito para guardar suas memórias O retratinho da mãe que já morreu O retratinho do tio que já não sei o que Um monte de coisinha Dinheiro que voltou da feira De vez em quando ela tirava lá de dentro Um papelzinho de bala com um nó no meio Eu falo Mãe, o que significa isso? Só fica olhando para esse papelinho de bala É, quando você crescer você vai aprender E eu cresci preocupado com o trem Enquanto eu não descobri Significava beijo roubado Vocês sabiam disso? Beijo roubado Ia para as barraquinhas Atrás da igreja lá O caboclo chegava Roubava um beijo E depois dava o papelinho de bala Para a vítima Para guardar de recordação Nossa História Estava guardado nas memórias lá da cristaleira Na cristaleira quando você passa pelas suas memórias Na rememoração Na reestruturação Na colocação dos devidos lugares Da sua identidade cultural Tem sempre um espelho no fundo Por quê? Porque o espelho te dá o choque De se perceber Sendo Na sua história É um choque de realidade Toda cristaleira tem que ter um espelho no fundo Por quê? Você passa pelas suas memórias Reestrutura E se concebe Como sujeito inteiro Daquilo que você é Simbólico E aí Ficava ali Olhando os quadros de santo Conhecia um por um Sabia tudo Às vezes eu ficava vendo imagens Nas picumãs Do teto Porque era teto De meia água Em que uma lâmpada no meio Servia para a casa inteira Vocês lembram daquele dia Eu ficava vendo as imagens criadas Monstruosas Das picumãs Que penduravam Porque era fogão de lenha Até que A visita chegava na segunda parte E era visível isso aí Porque O assunto das duas Deixava essas amenidades Do trato Para Passar para a parte meteorológica Falar do tempo Não é que as duas começavam a perder o assunto As duas começavam Calor hoje Nossa menina Precisa chover para nós E eu pensando lá no cantinho Falar Está chegando Minha mãe como visitadora antiga Velha de guerra Sabia como dar o golpe de misericórdia Para passar da primeira parte Para a segunda parte da visita Que era o cafezinho Ela falava Não, mas quantas horas já deve ser? Nós precisamos chegar Porque agora mesmo O Gerardo chega, né? O meu pai E aí a dona da casa Não Só não pode ir Sem um cafezinho E eu lá no canto Yes Essa era a minha hora E a minha mãe ainda dava Não, não carece Não é necessário E eu falei O que é isso? Eu ficava pensando lá no canto Investi, meu filho Nesse trem aqui Mas ela sabia Vai recusando, recusando Mas já está andando para a cozinha E aí vai para a cozinha Chega lá Você vai assistir Cenas de afetividade explícita Ninguém precisava te dar uma aula De cidadania Ninguém precisava te dar uma aula De como transformar uma família consanguínea Numa família espiritual Que é capaz de amar a todos Que estão à sua volta Inclusive as pessoas do seu convívio Dos seus relacionamentos Você aprendia Com aquela gostosura Das amenidades de uma visita Fogão de lenha Eu ficava lá atiçando o fogão Ali o café sendo coado Adoçado com rapadura Coado naqueles mancebos de madeira Coador de pano De flanela O cheiro Que você não aguenta O cheiro aquilo Aquilo você voava Igual desenho animado No cheiro Eu só tinha um drama Porque sobrava para criança Porque eu acho que eles gostavam Da café para a gente Naquela xicrinha esmaltada Nunca descobriram Algo mais eficiente E eficaz Para conservar um café quente Do que aquela desgraça Depois você põe café quente Naquilo Mas nem com reza braba Você consegue esfriar Você está ali no desespero Bolinho de chuva Já engoliu uns dois ou três no seco Cada um Mordido que você dava Tinha que dar uma cinco engolida De entortar o pescoço Porque estava seco Você pegava o café O café estava quente Mas dá conta Meu Deus do céu Que farda educação Essa xicrinha Café quente E você bebendo O bate-papo Das duas Ensinando para você Por osmose Por sensibilidade Por convívio O que é ser um ser humano adulto O que é ser um ser humano Respeitador Daquilo que de mais sublime Tem num ser humano Que é A capacidade de ser fraterno A capacidade de ser solidário A capacidade de ser amigo A capacidade de ser Pelo menos Cúmplices De eu te protejo Você me protege Num processo social Eu ser bebendo aqui Minha mãe já estava indo Para a terceira parte da visita Nós vamos embora Porque agora já está ficando tarde mesmo Porque nossa Já está escureceu E eu lavo Eu não posso perder esse café Não gente Enfiava o didinho Naquele trem O trem estava quente demais Dá conta Mas minha mãe já vai saindo Jogava aquilo quente Num golo só Você ia correndo atrás dela Já com a língua durmente E ia ficar três dias Com a língua durmente Porque Ia fazendo assim Mas Sem saber A gente estava sendo Socializado Educado Para ser um ser humano Adulto Maduro Que convive E sabe Quando a gente chega Nessas condições Fica fácil Você perceber Isso Agora hoje Presta atenção No que hoje A família consanguine E a sua responsabilidade De transformar seres humanos Que são meramente corpóreos Em concepções De materialidade apenas Em familiares Possíveis Espirituais Essa é a tarefa De um ser humano Encarnado Tentem imaginar Hoje O que que é O que que seria Uma visita Em muitos casos A visita passou a ser Indesejável A gente Aliás escolhe Eu lembro Quando começou O negócio Do olho mágico Vocês lembram Do olho mágico Na década de 60 Final da década de 60 Década de 70 Eles inventaram Um tal de olho mágico Que a gente tinha Que pôr na porta Eles falavam Que era pra pegar ladrão A desculpa Põe Pra você evitar Ladrão Gente Aquilo nunca serviu Pra pegar ladrão Eu nunca Fiquei sabendo Que um ladrão Chegasse na casa De alguém Bater essa campainha Ficasse esperando Na porta Aí você chega lá E ó É um ladrão Não vou abrir Não era pra aquilo Aquilo só servia Pra duas coisas Selecionar a visita E fugir de cobrador Botou ali Chegou a visita Com dois desse tamanho Mais ou menos Sem limite nenhum Sabe o que as crianças Sem limite nenhum Tem criança Que se morrer E for pro inferno Três dias depois O capeta sobe lá E fala Ou eu Ou que as meninas Lá embaixo Você escolhe Não dá pra ficar Todo mundo lá Porque menino Não tem limite nenhum Não tem nenhum senso De vida social De o que é ser Família com sanguínea São criados Pra ser donos do mundo E donos do mundo Eles são E agem como se fosse O mundo Feito pra eles A hora que eles quisessem Como bem entendesse Não se frustram Na vida deles Não tem frustração Não há frustração Sem limite nenhum Aí a pessoa Olhava lá Sempre tem uma criança Sem noção Sem asma Você sabe o que é? Asma As manhas Eu aprendi com eles Aí viram e falam Quem é pai? Nossa Aí tem que abrir E abre rezando Porque o primeiro Que entra Já sobe em cima Do móvel Da televisão E começa a ligar A televisão Por cima E o pai Ou a mãe Completamente À mercê Rendidos Sequestrados Por esses pequenos Donos do mundo Simplesmente Falam Daquela forma Que qualquer criança Entende que é Para fazer o contrário Do que está falando Nené Faça Se não Querido Sem nenhum Limite O limite Será Um poste Uma bala Uma prisão Infelizmente Isso quando Não é mais comum Que é uma overdose E assim por diante São os limites Os muros Terão que ser colocados E aí a gente Pensa Mas como é Que a gente faz Então Hoje Zé Pelo amor de Deus Como é que a gente faz Essa família Consanguínea Essa família De corpóreos Essa parentela corporal Se transformar No amor universal Que a gente precisa Para que a gente Possa tornar O planeta Terra Numa grande Família espiritual Tanto Dos encarnados Quanto dos desencarnados E isso aí Deve dar mais ou menos Em torno de 26 A 28 bilhões De espíritos Evoluindo Nesse planeta Nos estertores Nós estamos Exatamente No ponto Crucial Que dá os estertores De mudança De mudança 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 de vivências Nós estamos Para de sofrer Porque age Família A família consanguínea Cada vez mais Bem sucedida É Primeiro Descubra como Encontrar uma forma Para aquele que você acha Que é seu inimigo Que está ali dentro Aquele que você acha Que não gosta Que não ama Que não tem afinidades Que não tem ideias em comum Descubra o seguinte Eu preciso Encontrar Um jeito De neutralizar isso Tem que neutralizar Porque essa é a nossa tarefa cotidiana Então aprenda Comece a Adoçar as suas relações Comece com marido e mulher Filhos E aí você vai expandindo isso Para irmãos Pais Pessoas mais ligadas Mais distantes Primeiro Vou dar quatro Maneiras de ser Que você pode Enriquecer muito As suas relações humanas Descubra sempre Um jeito Primeiro Descubra sempre um jeito De levantar o astral De quem mora com você De quem está com você Tem gente que é mestre Em baixar o astral Das pessoas Tem gente que é mestre Em competir Mesmo que não tenha Competição em jogo Tem gente que às vezes Passa perto do irmão E fala Nossa Essa camisa te deixou Marelão O que está acontecendo? A autoestima da pessoa Já toma um baque No primeiro instante Aprenda A levantar o astral Como? Olha para a pessoa E fala assim O seu gosto É exótico Eu gostaria De ter um gosto assim Essa camisa À primeira vista Parece que te deixa Meio amarelo Mas não Ela te pôs De uma segunda olhada Ela te faz vivificar E as suas Faces rosadas Ficam até Ressaltadas Gostei Levanta o astral Isso também Aquele filme Doce de leite Sabe aquele filme Doce de leite Filme Comédia romântica Esses treinos Eu adoro Aqueles treinos Porque É tudo a mesma coisa O roteiro é um só Só muda os personagens E o lugar O resto é a mesma coisa Aí Tem sempre Essas quatro coisas Você pode observar O que tem lá O cara chega perto da mocinha E fala Nossa Onde eu estava Que não conseguia ver Tanta beleza A mocinha Por mais que ela ache ruim Por mais que ela ache Uma cantada Muito esquisita Muito fora de prumo Mas ela olha E fala assim Não, mas já levantou O astral Um pouquinho Já estufa ali É nós Já ficou melhor Já ficou melhor Por quê? Porque a pessoa Já deu uma levantada No astral da pessoa Segundo Ensine Alguma coisa Para alguém Sem arrogância Sem querer ser superior Apenas ensine Vocês já viram Quanto é bom Quando alguém Te ensina alguma coisa Nova Que você não tinha Ensine Nos filmes românticos A moça Às vezes até Essa semana Eu estava assistindo De novo É um filme Que quando começa Eu não dou conta De parar Chama-se É Ai, agora vai Agora Quem diz Cabeça Lembrar do título Mas vocês vão lembrar Do filme É um cara Que fica vivendo um dia Todo dia Ele acorda O dia da marmota Né Como é que ele chama? Feitiço do tempo É isso mesmo Feitiço do tempo Bill Murray Aí Ele Aquele filme Vocês sabiam Que é uma simbologia Da reencarnação? Aquele dia dele É uma reencarnação Onde ele tem que aprender A ser Um ser humano Mais espiritualizado Então ele vai repetindo 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 Comete erros Faz Aí ele descobre Que não adianta errar Porque ele não morre Então Todo dia ele acorda Na mesma hora No mesmo momento E aí tem a oportunidade De refazer tudo Até que ele aprende o seguinte Eu vou refazer Para o bem E na hora que ele começa A refazer Para o bem Ele se livra Do círculo Vicioso Que era Apenas ficar encalacrado Num dia Quem assiste Esse filme Vai aprender o seguinte A mesma coisa São as nossas reencarnações Você pode ficar aqui Reencarnando Encarna Desencarna Encarna Desencarna Encarna Desencarna Encarna Desencarna Cometendo os mesmos erros As mesmas brigas As mesmas desavenças É uma liberdade Que você tem É uma perda de tempo Mas é uma liberdade Que você tem Ninguém vai vir aqui Para te obrigar Você assumir A sua jornada evolutiva Mas no dia Que você descobriu O quanto é bom ser bom O quanto é bom Você agir no bem O quanto é bom Você fazer as coisas boas Você vai começar A descobrir Gente Não Estava perdendo tempo demais Eu podia ter Me avançado Muito mais É exatamente isso Nós estamos aqui Para fazer isso Então Dever de casa De vocês hoje Assistir Feitiço do tempo Então Ensine alguma coisa E depois Faça sorrir Nos filmes Geralmente Eles falam Poemas De Shakespeare Inclusive com a voz Com o inglês arcaico De Shakespeareano A mocinha já olha para ele E fala Oh Menino Já Dá uma levantada No conceito Que a menina tem A respeito do rapaz Porque sabe A respeito Ele no filme Ele aprende Poesia francesa Arcaica Porque ele aprende O que ela gosta Nas várias encarnações Ele aprende O que ela gosta Depois fica fácil De ele aprender A poesia Que ela mais gosta Terceiro Faça a pessoa sorrir Nada mais gostoso Que você quebrar o gelo De alguém Do que você fazer A pessoa sorrir O que é isso? Faça a pessoa Se divertir Quem sorrir Desarma-se E eu fico olhando Nos filmes É aquele indivíduo Que vai Depois de jogar Pauzinho Para o cachorro Buscar na praia E corre E vai Vai naquelas cabines De tirar retrato E põe o dedinho Fazendo E o pessoal E aí ele vai Para comer um hot dog Naquelas carrocinhas De hot dog Aí o cara Aliás até É bom para os jovens Aqui Finja Pega A bisnaga De ketchup E dá um apertão No rumo Da sua camisa Que nós caí Aqui na sua camisa A mocinha Vai rir Que rola E vai despertar Nela Um senso De maternidade Sabe aquele senso De maternidade Meu Deus do céu Isso ser uma mulher Na vida desse cara Não vai dar nada Que presta não E aí ela vem Vem com o dedinho Suave E pega E dá uma lambidinha No dedo E ri doce Mas ri Para valer Meu Deus Na hora que você for levar Na casa dela Ela vai fechar a porta E ficar atrás da porta Suspirando E você pode ir embora Para casa Levantando os pezinhos E batendo os calcanhar Não é assim Não é assim É clichê Todos eles tem De um jeito De outro tem Quando não é no carrossel No parque de diversões O senso O senso é esse Funciona Aliás Para os casados Aqui Que já está mais Véio de guerra Eu lembro Do Divaldo Falando Na hora que passar Na rua Aquele jardim Que estiver dando sopa Que tiver uma rosa Passando para fora Da mureta Dá ali Desprestado E corta a rosa E leva para casa E chega em casa Mulher Comprei especialmente Para você Ela sabe Que é mentira Mas ela acredita Sabe Aprenda Essa linguagem Essa linguagem É sensacional Você precisa De fazer Com que a pessoa Entenda O que significa Esses detalhes Essas pequenezes Durante o nosso dia Que se transformam Em coisas Monstruosas De bondade Na nossa vida Delicadezas Tem gente Que as vezes Não percebe Não se manca Vai passear A mulher É dona de chamar A gente Antes do aniversário Dela Uma semana Mais ou menos Assim Vão no shopping Assim Ah vamos 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 no shopping E aí você vai Aí ela para Na frente de uma vitrina Olha um vestido Não Bonito Né Meu número Que chique E você ali De bobeira Tem homem Que não tem Criatividade Como é que vai Fazer a pessoa Né Sorrir Como é que vai Ensinar Como é que vai Fazer a pessoa Levantar o astral O caboclo Fica de olho Vai embora Dois dias Depois Ele está lá Na loja Quanto é Aquele vestido Lá Embrulho Vestido Leva A mulher Na hora que recebe O vestido Ainda tem que fazer Cara de surpresa Oh Como é que você Adivinhou Que eu queria isso Quando eu vi isso Numa palestra Eu falei assim Gente A pessoa tem que ser Criativa E inovadora Se você Ela está esperando Ela já te levou Até lá Para você beber Água na fonte Para você dar O que ela quer Beleza Mas aí está O bobão Não pode ficar Só naquilo Ele tem que ir No pulo do gato Ele tem que ir No algo mais Que vai para A última coisa Que a gente tem que falar Encante A pessoa Faça a pessoa Perder o fôlego Faça a pessoa Perder o ar Como? Alô Já consegui Acabar com dois Vamos ver Aí a questão é a seguinte Faça o detalhe A mais A pessoa Aquilo que não é esperado Aquilo que encanta Quando eu vi isso Em uma palestra De um consultor Eu não me lembro O nome dele agora Mas ficou Fantástico Na hora que você Der o vestido A pessoa vai pegar o vestido Abrir o vestido Fingir a surpresa Era o que eu queria Como é que você adivinhou? Dã Como é que você adivinhou? Não Aí vira para lá Chacoalha a caixa Vê o que tem dentro da caixa E aí ela chacoalha a caixa E no fundo tem um Envelopzinho Com um papelzinho E um poema Que ele escreveu De autoria dele Meu filho O vestido Ela joga para lá E vai ficar com aquele poema Ligar para as amigas Bom será se não Hoje em dia Bom será se não fotografar E jogar no whatsapp No grupo da família E vai para o espelho da penteadeira E depois do espelho da penteadeira Vai para a agenda E vai ser lembrado Muito tempo Por muitos anos O vestido já acabou há muito tempo Já deu para alguém Mas aquilo é o que encanta É o que faz a vida valer a pena É o que faz o sentido Do existir com plenitude E nós podemos fazer isso Na simplicidade Na tranquilidade Da nossa vida cotidiana Nós podemos ser assim Seres humanos Que respeita A nossa parentela corporal E faz com que Essa parentela corporal Não fique só Na parentela corporal Mas sim Assuma condição De parentela espiritual E nunca mais Esses afetos adquiridos Morrerão Por quê? Porque é patrimônio do espírito E se é patrimônio do espírito Vai com a gente Ao longo da nossa história evolutiva Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto